Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou falar sobre quantas roupas você deve ter no seu guarda-roupa. Eu recebi essa pergunta, não lembro se foi aqui no YouTube ou lá no Instagram, mas eu achei essa pergunta bem interessante e resolvi fazer um vídeo com esse tema. Então, se você caiu aqui por causa do título, da thumbnail, se tu curte conteúdo de moda masculina, você tá no lugar certo. Se inscreve aqui no canal agora que é de graça e não paga nada, é só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo. No final do vídeo, como eu tenho feito aqui, eu vou responder uma das perguntas que vocês me mandam, perguntas aleatórias ou perguntas sobre moda. Então, se você já me mandou alguma pergunta alguma vez em algum vídeo ou lá no Instagram, fica atento até o final do vídeo que pode ser que a pergunta que eu vou responder seja a sua, beleza? Então vamos lá, início de conversa, a gente vai começar entendendo aqui que esse lance de quantas roupas tem que ter no guarda-roupa, isso é uma parada muito relativa. Isso aí vai depender do seu lifestyle, vai depender da sua situação financeira, então isso é uma parada relativa. O que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu vou usar uma técnica que é a técnica 5 para 1 e aí eu vou fazer umas contas aqui com você e te ajudar a levar essa conta para a sua realidade e aí você vai entender quantas peças de roupas você precisa ter no seu guarda-roupa, beleza? Então vamos lá, antes de eu entrar na técnica aqui 5 para 1, é interessante a gente entender algumas coisas aqui. As peças de cima, as peças de cima do nosso look, camisa, camiseta, regata, casaco, jaqueta, enfim, essas peças que a gente veste na parte de cima do corpo. Essas peças, elas são mais marcantes, elas chamam mais atenção, porque quando a gente vai conversar com alguém, a gente vai olhar o quê? No rosto da pessoa, a gente está olhando no olho. Então acaba que a gente, né, a nossa visão ali periférica, a gente acaba reparando mais o que a pessoa está vestindo na parte de cima do que ela está vestindo na parte de baixo. Então, o que que acontece? Tendo entendido isso, vamos lá para a técnica do 5 para 1. A técnica do 5 para 1 é, a cada uma peça de baixo, você tem que ter 5 peças de cima que combinem, e aí você consiga montar looks. Vamos lá, eu montei aqui, vou montar na prática com vocês isso aqui. Essa calça aqui que eu tenho é uma calça de sarja com corte de alfaiataria, e aí eu coloquei essa bota aí, beleza? E aí agora eu vou pegar 5 peças de cima e vou montar looks com essa calça. Para começar, essa camisa aí é uma camisa marfim, clara, e aí já foi o primeiro look com a primeira peça de cima. E aí a calça é tão terroso, essa camisa aí tem um tom mais para o neutro, então acaba que juntando ali dá para montar um look, fica um look bem irado. Segundo look, eu vou pegar essa camisa aí, que é uma camisa de botão de linho, e vou colocar como uma sobreposição, uma terceira peça. E aí a gente montou o quê? Mais um look, beleza? E aí a gente já usou duas peças. Bora para o terceiro look. Eu vou tirar essa camisa de baixo aí mais fina, e eu vou colocar essa camisa de linho, e aí eu vou fechar os botões. Mais um look. Outro look, a gente já vai usar uma próxima peça. Vou tirar essa camisa de linho, e aí eu coloquei essa camiseta, essa camiseta aí, esse azul fechado, e aí também acaba que ficaram tons neutros e combinou com a calça, beleza? A gente está usando mais uma peça, é a nossa terceira peça. E aí, o que dá para montar aí? Ou colocando a camisa de linho que eu tirei, eu poderia colocar essa camisa de linho por cima dessa camisa azul, seria mais um look. Ou eu posso também pegar a nossa quarta peça, que é essa camisa de botão aí com listras verticais. E aí eu coloco essa camisa por cima dessa camiseta. A gente montou mais um look aí. Outra coisa que a gente pode fazer é tirar essa camiseta aí e colocar a camisa, essa camisa com lista vertical, fechar os botões aí, e a gente montou o quê? Mais um look. E aí agora a gente vai para a nossa quinta e última peça, que é essa camisa preta aí, essa camisa de manga comprida preta. E aí eu coloquei essa camisa, a gente montou o quê? Mais um look. Outros looks que a gente poderia montar seria colocar essa camisa preta por cima da camisa de linho de botão. E aí deixaria a gola por fora e tal. É mais um look que a gente pode montar. E aí, vamos lá. Resumindo aqui, nessas seis peças que eu mostrei aqui para vocês, eu montei nove looks diferentes. Então, e aí, o que acontece? Nessa técnica cinco para um, que foram seis peças, com as roupas que eu escolhi, a gente montou nove looks. Mas isso não quer dizer que sempre seis peças vão montar nove looks, não é isso. Por quê? Vamos supor que essa camisa de linho que eu mostrei aqui, vamos supor que ela fosse uma camisa xadrez. A gente poderia montar mais uns dois looks aí, dois ou até mais, que seria colocar a camisa, vamos supor, a camiseta que eu coloquei aqui, aquela camiseta azul, colocaria a camisa, se a camisa de linho fosse uma camisa xadrez, colocaria essa camisa amarrada na cintura. E aí também a camisa mais fina, e aí eu colocaria a camisa xadrez amarrada na cintura. E aí a gente montaria mais looks, beleza? Então, tudo vai da base, né? Do cinco para um que você vai usar. E aí, vamos lá. Agora, tá bom, Thiago, mas o título do vídeo que você falou aqui é que você vai falar quantas peças de roupas a gente tem que ter no guarda-roupa. Mas, como eu já falei no início do vídeo que isso é relativo, então a gente vai fazer uma conta hipotética aqui, e aí você vai pegar essa conta e você vai levar para a sua realidade, vai levar para o seu lifestyle, e aí você vai chegar à conclusão de quantas roupas, quantas peças de roupas você tem que ter. E aí, cada um, de acordo com a sua realidade, vai chegar na quantidade de roupa que precisa, beleza? Então, vamos lá para a conta. É o seguinte, com essas seis peças que eu separei, a gente montou nove looks diferentes, beleza? Então, seis peças, nove looks. E aí, vamos lá. Hipoteticamente, vamos dizer que a gente quer montar um guarda-roupa que tenha 30 looks diferentes. Vamos supor, o cara quer usar um look diferente por dia. Então, a gente tem que fazer um guarda-roupa que monte 30 looks. E aí, usando essa técnica do cinco para um, a gente pode tirar aí uma média que a gente precisa de 20 peças de roupas para a gente montar 30 looks. Mas essa conta foi uma conta hipotética, né? Se a gente fosse montar um guarda-roupa com 30 looks diferentes. E aí, você vai levar para a sua realidade e vai ver quantas peças de roupas você tem que ter. O que eu quis fazer aqui é o seguinte, é te mostrar como fazer a conta e te dar essa forma. E aí, você vai levar para a sua realidade e você vai chegar à conclusão de quantas peças de roupas você tem que ter. E aí, galera, se ficou, né? Você não conseguiu pegar os números que eu fui falando, você pode voltar o vídeo para ouvir de novo e ir anotando. Ou você pode ir lá no blog. Sim, o blog voltou ativa, cara. O blog está no ar novamente. Na verdade, ele nunca saiu do ar. Eu só não estava conseguindo dar conta de postar lá. Então, vai ter um post dessas contas aqui. Lá no blog, o link está aqui na descrição do vídeo. Então, você pode ir aqui na descrição, que o link vai estar ali. E aí, você vai chegar no blog, você vai ver a conta lá escrita. E, de repente, se você deu uma embananada aqui nos números, lá pode ser que você consiga entender. E aí, se você não entender lá, não entender aqui, sim, gente, pode deixar aqui nos comentários. Bora trocar uma ideia, beleza? Só você me perguntar aqui, que aí eu vou te esclarecendo. De repente, você pergunta. Um outro cara que viu, entendeu. Ele pode te ajudar ali, se eu não conseguir dar conta de te responder. Mas a parada é você não ficar com dúvida. Você pergunta. E bora resolver isso daí, beleza? Agora, bora responder. Cadê meu celular? Está aqui. Bora responder a pergunta que eu falei que ia responder, né? Uma pergunta que vocês me mandaram. E aí, é o seguinte. Mas antes, se você ainda não curtiu o vídeo, cara, curte o vídeo aí, me dá uma moral, que aí o YouTube vai entender que esse canal produz conteúdo relevante. E ele vai mandar esse vídeo aí para mais gente. Vai indicar para mais gente. E aí, você vai me ajudar, beleza? A pergunta que eu tenho aqui é do Vitor Fonseca. Resumindo a pergunta do Vitor, ele quer saber de quanto em quanto tempo é ideal a gente comprar roupa. Se é duas vezes por ano, três vezes. Quantas vezes por ano é interessante comprar roupa? Vamos lá. De novo, esse é um assunto muito relativo, porque vai depender da sua situação financeira, vai depender do seu lifestyle. Mas o que eu posso dizer aqui é o seguinte. Uma dica que eu posso dar é, o ideal é que você tenha um guarda-roupa, que você consiga ir a várias situações diferentes. Você consiga ir trabalhar, você consiga ir para o seu momento de lazer, que você consiga, de repente, uma festa de 15 anos, um casamento, uma festa, sabe, um pouco mais chique, que você tenha roupas para ir a esses eventos. Então, é o ideal que você tenha roupas para isso, beleza? Então, o primeiro passo é você montar o seu guarda-roupa, que seja um guarda-roupa versátil. Você tem esse guarda-roupa? Então, se você não tem, o ideal é que você vá comprando roupas. Então, vamos lá, você tem dinheiro para comprar todas as roupas que você precisa para montar esse guarda-roupa versátil? Você vai lá e vai comprar uma vez agora. Você vai pegar e vai comprar tudo. Você não tem? Você vai comprando aos poucos aí. E aí você vai dividir, de acordo com a sua renda, de quantas em quantas vezes você vai comprar roupa para compor esse guarda-roupa versátil. Mas aí você pode falar, não, Thiago, eu já tenho aqui meu guarda-roupa versátil, já tenho as peças para ir para todas as ocasiões, e eu quero saber de quanto em quanto tempo eu tenho que comprar roupa. Galera, não tem uma data fixa, não tem um número certo. O que você pode fazer é, cara, você foi ao shopping, foi dar uma volta, e aí você viu uma peça de roupa diferente, que vai combinar com o que você já tem em casa, que vai fazer o lance do 5 para 1. Então, você vai lá e você compra essa peça, essa camisa, essa calça. Ou uma outra coisa que você pode fazer é, sempre no início de estação, as lojas montam coleções novas. E aí é interessante você ir lá, dar uma olhada, se você quer ficar antenado aí, estar sempre usando o que está na moda, o que está em alta, deixa para você ir no início de estação. E aí, gente, são várias técnicas, várias... É, várias técnicas que você pode usar, várias formas. Você pode ir no início de estação, e aí você vai pegar a peça que está em alta ali no início da estação, ou você pode deixar para ir no finalzinho da estação. Você vai pegar essa peça um pouco mais barata, de repente numa liquidação, e aí você vai usar uma peça que é tendência, mas assim, pode ser que ela não esteja tanto na tendência, mas você vai conseguir usar uma peça que, né, está se usando e tal, não é nada que esteja muito ultrapassado. Enfim, é isso. Não tem uma resposta certa de quantas vezes você vai comprar, você pode, você deve comprar roupa por ano. E sim, essas situações que eu fui falando aqui. E aí você leva para a sua realidade, e aí você vai ver quantas roupas, quantas vezes você vai comprar roupa, beleza? Eu vou falar como eu faço. Eu tenho já um guarda-roupa versátil, que eu consigo ir para várias ocasiões com ele. E o que eu faço é, início de estação, eu vejo quais são as tendências, e aí, se você não sabe quais são as tendências, é só você ficar ligado aqui no canal, que todo início de estação eu falo quais são as tendências. E aí eu vejo uma ou duas tendências que se encaixam com o meu estilo, duas ou três tendências que eu curti muito. E aí eu vou nas lojas e aí eu compro uma peça dessa tendência que eu gostei. E é isso que eu faço. Então, a cada início de estação, eu compro umas duas ou três peças diferentes. Então é isso. Eu espero ter ajudado vocês aí com... Quase o celular caiu. com o conteúdo do vídeo e respondendo essa pergunta do Vitor aqui no final. Não esquece de deixar o seu comentário, compartilhar, comentar isso tudo aí que vocês estão acostumados. Não esquece de me seguir lá no Instagram. Se você não está me seguindo, cara, me segue lá no Instagram. Toda quarta-feira tem live. Eu estou para te dizer que é a live mais animada daquele Instagram lá. É a live que acontece lá no meu Instagram, beleza? Estou sempre trazendo pessoas diferentes. Enfim, se você quiser saber mais dessa live, me segue lá que eu estou falando sempre sobre ela nos stories. E é isso aí, a gente se vê aqui no próximo vídeo ou lá no Instagram. Tchau!